Fala, Fala, Fala Fala, Fala Afunda aí, Afunda aí, Afunda aí Afunda aí, Afunda aí Afunda, Afunda Fala, Afunda Fala, Afunda Ah, eu vou, tá foda aí Não faz Não treme Apreme a câmera Eu sou um O avião Eu sou um ninja A gente tá voando É o meu parceiro Agora eu vou voar Preparado para voar? Vamos voar Agora eu vou voar Não treme a muita câmera Não treme a muita câmera Não treme a muita câmera Agora eu vou fazer um 360 graus na água Missão Agora eu vou sair do barco Filma perto, filma perto Estamos fazendo filme Chega mais pra trás, chega mais pra trás Mais pra trás, mais pra trás Assim Não, levanta a câmera, levanta a câmera Estamos fazendo filme Agora ele vai sair e vai mergulhar O barco vai dar uma ré O barco vai dar uma ré Agora o barco vai dar uma ré Fuma de perto, fuma de perto, fuma de perto Fuma de perto Tudo bem galera? E aí? Tudo bem? E aí? Agora eu vou dar um mergulhão lá no fundo Está preparado? Fumando Câmera ação Câmera 4 Câmera 4 E aí galera? Estou aqui na água Estou aqui na água Olha quem está filmando E aí galera? Afunda aí, afunda aí, afunda aí Afunda aí, afunda aí , AHHH AHH Filma da outra daqui Filma a outra daqui Eu sou amigo cara . Ele está me pegando Caralho, somos amigos, cara. Somos amigos, parceiro. Prazer. Fogueiro, Ricardo Gama. E aí, cara, ninja, ninja man. Quem tá chegando aqui? Tá chegando aqui, cara. Quem tá chegando aqui? Quem tá chegando aqui? Oi! Quem é você? Quem é você? Chegou uma amiga aqui. Chegou uma amiga aqui. Quem é você? Quem é você? Papai. Quem é você? Mas fala. Agora a gente tá aqui na casa. Ah, agora vamos dar tchau. Agora a gente pode... Vou entrar no barco porque eu tenho que deixar o pai ser pai. Grandes emoções. Grandes emoções. Homem-aranha, ninja. Ué, cadê o Homem-aranha? Apaiê! Apaiê! Fala! Homem-aranha! Estou filmando o filme. Minha filha está me chamando. Podemos ir agora na funda. Homem-aranha, tchau. Deixa o Homem-aranha descumprimentar aqui. Agora eu preciso ser pai. Eu não posso mais brincar. Homem-aranha. E nem mais netos. Uhul. Fui, galera. Seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.